Bom, fala aí pessoal, então, bom, como vocês estão? Bom, vamos continuar aqui com a série de Max Payne De Max Payne 1, bom, antes de começar o vídeo, tem um pequeno bug aqui, ó, se você vir aqui nessa porta aqui O taco de beisebol, dá só uma encostadinha nela, aí você tem que vir aqui, bombar um pouco o jornal Daí você vem aqui, ó, e bate umas 30 vezes aqui nessa parte aqui Fazendo isso, vai conseguir duas novas armas, um bug chamado de Weapon Bug Ou seja, um bug que te dá duas armas, não é apenas duas armas simples, mas sim armas boas No caso, ela te dá essa Jack Hammer aqui e uma Colt Comando com munição cheia ainda Basicamente isso, mas vamos prosseguir então, salvar aqui Essa arma é muito boa Os caras conseguem me matar É o território do Frank É o território do Frank, mas é o diabo Droga 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 Ai, matei Sem falar que essa parte é bom você meio que fazer esse bug, porque essa parte que é chata Você fica apenas com um taco de beisebol, tem um monte de caras, deve ser tendo alguma Algumas armas a mais, já é de bom tamanho Daí Só que porém você acha essas armas, só que você não vai encontrar munições dessas ainda E eu vou tentar não usar elas agora Não brincar Pegar bastante munição Quebrar aqui com o taco de beisebol mesmo Porra Vou usar essa daqui mesmo Vou usar essa daqui mesmo Outra manchete de jornal para uma cena de assassinato Quebrar aqui as caixas Deixa eu ver aqui a tirinha Uma tira do capitão menino taco de beisebol perto de uma saída de esgotos cheia de corpos É melhor não mexer com o capitão menino taco de beisebol Até a minha arco inimiga, garota, capacete e biciclista Desmaia ao me ver Havia corpos suficientes para assustar o médico legista Caralho Vou pegar aqui bastante munição agora Não vou mais ficar usando as armas que eu peguei do bug Só em casos de emergência Quando tiver bastante cara Assim daí tudo bem Eu uso elas Aí peguei a arma Aí já Vim pra cá Oha 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 Ae mate aqui os caras Aqui os inimigos Nossa 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 Falei que tem umas carnes aqui Nossa coisa Capê Eheh Eheh Eu já joguei Eu já joguei tanto esse jogo que eu sei que tem um camper aqui dentro Vamos descer Vamos descer aqui então Não há mais caras aqui Ai 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 Os ceks da lei vieram Mais os bandidos já haviam partido Decoraram o lugar com desenhos de giz e o cercaram com fita amarela Os tiras que ficaram para trás estavam todos mortos Agora, o lugar estava reservado somente para Frank, seus rapazes e eu Vamos lá então matar o Frank Aqui o Frank, o senhor do tático de beisebol Bruxa doida, você devia tê-la ouvido Estava realmente alucinada quando os rapazes aflagraram tentando apagar o chefe Isso não é nada bom Para o trio, isso era pior do que o Frank estava fazendo a pobre coitada no andar de baixo Ela demoraria muito para morrer O carcamano mafioso ao telefone estava falando sobre Mona O trio de pontinello significava apenas más notícias Toma Mais evidências de que pontinello não gostava muito de mim Confirmado o fato de que todas as vítimas identificadas até o momento No tiroteio Ragnarok São criminosos conhecidos Muitos dos quais apresentam grandes doses de V no sangue Fontes confiáveis Dizem que Max Payne também estava entre os mortos Embora nenhum corpo tenha sido localizado até o momento Fontes confiáveis Alguém queria fazer as pessoas acreditarem que a máfia havia me matado Para que os tiras parassem de investigar O corpo seria entregue a eles quase irreconhecível Caso encerrado Dom pontinello tinha o poder de ser essa fonte confiável O que não era novidade Mas as influências dele eram realmente poderosas Acusar-me do assassinato de Alex não era o suficiente Dom pontinello tinha enviado um assassino atrás de mim Ele me queria morto E a tarefa era tão importante Que teve de dar a Frank instruções por escrito a respeito Max Payne deve morrer como um porco Pelos problemas que causou Frank, sei que posso confiar em você Dê esse trabalho a atenção que ele merece Nossa A gente só voltamos ali onde tinha aquelas Aquelas coisas ali As coisas ali As drogas Essa área aqui tinha analgésicos Oh cagão Tava uma bela cagada Aqui Tava dando uma bela de uma cagada Quando eu vi O bar do hotel estava fazendo história Fiel às suas palavras Frank estava lá Bebendo uma cerveja Meu Deus Como diabos você conseguiu sair? Cansei de esperar Ah, quer saber? Bem que podíamos acabar com isso aqui Why do you drag a hat? Vou usar essa arma aqui só para casos mais... só para partes mais complicadas. Ae, matei o K para lá dentro. Agora não consigo para achar a arma. Eu não consigo... Vou pegar... Pega a Colt então! Meu Deus! Você leva um tiro e morre imediatamente! Olha aqui! Jogo travado! Eu tô puto da vida! Meu Deus! 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 Aí, agora ele saiu da porta. Aí, agora ele saiu da porta. Meu Deus, matar esse cara é uma desgraça. Ele fica campeando. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Assim eu consigo de boa. Ae, matei você. Engraçado, esse Frank é muito filho da puta mesmo. Ai. Obrigada, obrigada. Vocês são uma plateia adorável. Já acabou? Olha, se quer alguma coisa de mim entre na fila. Calma, cara. Relaxe. Você sabe que agora virou notícia? Armado e perigoso. Vou lhe fazer uma oferta irrecusável. Sempre quis dizer isso. Canalhas mentirosos. Eles puseram a culpa em mim. Bem, isso é discutível. O que quer que tenha feito, estou certo de que tinha um bom motivo. Quer me ouvir ou não? Tudo bem. Estou ouvindo. Ponte Nelo está bagunçando os negócios com o V. E isso é ruim para todo mundo. Mas isso não é tudo. Tem um cara, Boris Dime, que costumava fazer uns trabalhos para mim. É o capitão do cargueiro Charon. Agora o cretino virou a casaca e passou para o lado do Ponte Nelo. O navio está carregado de equipamentos e armas de última geração. É o meu negócio. Se Ponte Nelo pegar aquele cargueiro, ele ganha e eu perco. Você terá bastante trabalho pela frente. Se quiser chegar a Ponte Nelo, você precisa de pessoas com grande influência. E eu sou o homem certo para conseguir isto. Venha para o meu time. Por enquanto, coloque umas duas balas na cabeça de Dime, aquele traitor. Você terá armas suficientes para começar o Armageddon. É pegar ou largar? Negócio fechado. Vladimir era um desses bandidos à moda antiga, com honra e moral, o que quase o tornava um dos mocinhos. Na verdade, nenhum de nós era santo. A margem do rio Brooklyn era um labirinto de depósitos enferrujados, com guindastes enormes se destacando na defasca. Em uma noite como esta, só se podia pensar no exército de mortos dormindo com os peixes, sapatos de cimento alinhados. Nenhum minotauro se escondia nesse labirinto, mas em algum lugar, no convés ruidoso do seu carqueiro, o capitão do Xeron estava à espera, como o barqueiro do rio Styx. Bom... Vou matar esse cara aqui. Mas bom, eu acho que vou ficando esse vídeo por aqui. Então, dê um like. Comenta aí, favorita e o mais importante de tudo, se inscreva no canal. Então, falou galera. Até o próximo vídeo.